Música Promover, regulamentar e fiscalizar a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados para que a justiça esteja em sintonia com a demanda social. Essa é a missão da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Música Em dezembro de 2015, o ministro do STJ, Berto Martins, assumiu a direção-geral da escola e se comprometeu a implementar novos projetos. Escola é investimento. Escola é preparação. Este foi o sonho de Sávio Figueiredo. Este é o sonho do STJ. Este é o sonho dos juízes brasileiros. Este é o sonho do Brasil. Qualidade e viabilidade. A justiça no Brasil é viável. No primeiro semestre de 2016, foram emitidos 1.160 certificados de participação em cursos promovidos pela Infam. Foram 256 de formação inicial, 153 de formação de formadores e 597 cursos à distância. Os cursos proporcionam condições aos magistrados para ministrarem aulas e trabalharem com base nas alterações do novo CPC, na Lei de Mediação e Conciliação e nos oito normativos estabelecidos pela Infam. As instruções normativas orientam as escolas e magistrados em relação às diretrizes pedagógicas e à solução consensual de conflitos. Também diferenciam as escolas judiciais e de magistratura e estabelecem etapas para a formação do magistrado. A educação à distância é uma modalidade de formação utilizada por 40% das escolas de magistratura. Só no primeiro semestre de 2016, foram preenchidas 1.184 vagas oferecidas pela Infam. 24% a mais no mesmo período de 2015. Diversos seminários foram realizados pela Infam. Entre eles, o Seminário de Direito Constitucional e Administrativo, que tratou de temas de relevância nacional. Os dois temas estão muito relacionados. Direito Constitucional com a Constituição que agigantou o papel do Estado, é o Estado Social. E, ao mesmo tempo, um direito administrativo que também se expande diante deste volume extraordinário de novas demandas contra o Estado, sobretudo no que se refere aos direitos sociais e os direitos de terceira geração. A gestão dos ministros Humberto Martins e Herman Benjamin firmou oito parcerias, sendo duas delas internacionais, com a Universidade de Bolonha, na Itália, e com a National Judges College, na China. Entre as iniciativas, o Conselho Superior da Infam criou o selo Infam de Qualidade em Educação Judicial. A partir dele, as escolas de formação de magistrados serão incentivadas a buscar um padrão de qualidade com base em orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Educação. Outra forma de estímulo foi a aprovação de um concurso anual de monografias e a criação da Medalha do Mérito em Educação Judicial, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. A medalha será concedida a pessoas que contribuem com a melhoria e o aperfeiçoamento da magistratura brasileira. A magistratura participativa e agregadora é uma magistratura que cresce. Infam forte, magistratura respeitada. E só existe uma magistratura forte com participação e, sobretudo, com as entidades juntas pelo crescimento e a qualidade do magistrado brasileiro. Em oito meses de gestão participativa e integradora, foram realizados 12 cursos de formação de formadores, 7 de formação inicial e 9 de formação continuada. A Infam fecha o período com 80% de satisfação à qualidade de serviços prestados, segundo pesquisa recente feita pela escola. Com a visão voltada também para a comunicação, a direção do ministro Humberto Martins deu origem à revista Infam. Com edição semestral, divulga os trabalhos realizados pela escola. Realização de uma equipe dedicada.